Fala, galerinha linda do meu coração! Já que nos conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode me seguir lá, já pode deixar seu like, comentar uma fotinha, mandar um direct, que eu tô sempre vendo os directs de vocês, pegando ideias. Deixem ideias do que vocês querem que eu grave. Eu amo, amo, amo ter o feedback de vocês, então façam isso. Ou comentem aqui embaixo também, que eu tô sempre lendo vocês, sempre me dedicando a esse feedback, que é muito importante pra mim. E hoje, minha galerinha, hoje de manhã veio uma moça fazer meu pé. Fazer meu pé, no caso no sul, a gente chama fazer o pé, eu acho que aqui... Enfim, pintaram a minha unha. Basicamente é isso. Pra todas as meninas que me assistem, sabem que quando a gente pinta a unha do pé, não pode botar tênis, não é mesmo? É mesmo. Porque senão, o esmalte acaba... Nossa, eu já fiz cada coisa com esmalte. É, de pintar francesinha e o esmalte inteiro subir e ficar uma linha pra cima. Já fiz várias. Eu sou campeã de pintar unha e ir pra academia. Por exemplo, botar um tênis e ir pra academia. Campeã, 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 campeã. E aí, o que aconteceu? Pintei minha unha hoje. Eu tô saindo de casa. Me veio à mente de passar o dia... Normalmente eu iria usar chinelo, né? Pra não estragar minha unha. Me passou assim pela cabeça de quem sabe passar um dia inteiro descalça. Como vocês estão amando muito 24 horas, pensei nisso. Observação que é hoje que minha mãe enlouquece. Não sei se a mãe de vocês também é assim, mas eu escuto a minha vida inteira. Caroline, vou chinelo! Porque eu vivia descalça. Eu amava andar descalça. E aí, era o dia inteiro. Caroline, chinelo! Caroline, chinelo! Pra variar, tô descalça, né? Já comecei o vídeo descalça, mas eu estaria descalça também, se não fosse esse vídeo. Mas, enfim, é isso que iremos fazer. Vamos passar o dia inteiro descalça. Eu tô saindo de casa agora. Tô indo pra uma reunião lá na Lê. Que a gente vai fazer uma reunião sobre umas coisas que a gente precisa organizar. E aí, eu já vou chegar lá descalça. Quero ir, sei lá, pro parque, pro shopping. Vamos ver qual é a reação da galera pra uma pessoa que não pode estragar a unha. E por isso, vai descalça. Então, já deixa seu like nesse vídeo. Comentem quais são os próximos vídeos que vocês querem ver. Eu tô amando demais esse feedback de vocês. E se inscrevam nesse canal. Rumo a um milhão, se Deus quiser. Vai ter festa de um milhão. Já quero organizar tudo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda que eu ganhei. Tô apaixonada. No caso, é maior que eu, né? Ah, que lindo. Que linda. É muito grande. Hum, que bonitinho. Ganhei de aniversário. Ah, que fofinho. Enfim, estou saindo de casa. E aí, vocês vão acompanhar 24 horas descalça. Estou chegando aqui na Letícia neste momento. Descalça, né, bebê? Descalça. Nossa, que luz boa. Vou ficar aqui. Não, agora ficou bem. Oi, tudo bem? Vocês vêm sempre aqui. Vamos ver. Deixa eu bater que eu já tô atrasada. Tô aqui me fresquindo mesmo. Jo! Jo! Oiê! Tudo bem? Você tá gravando? Tô lavando. Ah, por quê? Por quê? Porque hoje eu vou passar 24 horas descalça. Ah, por quê? Ah, maravilhoso. É isso? É hoje que minha mãe enlouquece. Eu amo. Minha mãe ama que eu fique descalça. Ai, eu vou ficar descalça. Eu também. Bom, então eu já vim aqui pra cá descalça. E aí eu queria assim, que depois que a gente fizeram essa reuniãozinha, se possível, a gente ir num parque, no shopping, assim, pra passar um pouquinho de vergonha. Mas eu tenho que ir descalça. Não, só eu. É porque eu fiz o pé. Foi aí que veio essa ideia genial. Mas eu vou descalça, eu não tô nem aí. E por mim, eu sou Tim Gaba. Eu sou a do descalça. Tim Gaba, esse vídeo é pra você. É verdade. Viemos o quê? Viemos nos shops. Será que pode entrar descalça no shopping? Já tem pedido uma ajuda pro Gaba, né? Ele ia me dizer os lugares que pode entrar e os lugares que são proibidos. Na entrada do shopping, eu já dei de cara com uma menina, ela olhou. Nossa, olha a menina sem chinelo, bem louca. Bem louca. Ai, então, mãe, olha. Ai, vamos aderir, gente. Não tô nem aí. E tá maravilhoso, porque tá geladinho esse chão. Mãe, finge que você não tá escutando isso, por favor. Lidia, eu amo Starbucks, eu devia gostar menos. Mano, sério. Ela está descalça. Ó, na Starbucks. Olha aí, gente, cara, eu tenho pedido isso. Ah, amanhã você tem. Ai, bomo. Gru, você daria um bom minion, Carol. Pega a... Eu gosto das pessoas olhando. Ah, passar vergonha é comigo. Comigo. Vai, vamos tomar café. E se a gente entrar numa loja de sapato descalço? Ah, vamos, vamos. Porque bomo tem que estar pretinho. Deve estar bem limpinho, inclusive. Adoro o seu canal. Minha mulher tá indignada. Quem? Ah, faz parte. Acho que ela queria estar descalça. Também acho. Vou falar pra vocês. Que liberdade maravilhosa que eu tô sentindo nesse dia. Tá saindo uma experiência muito gostosa. Super indico pra vocês. Quem fizer, por favor, me enviem fotos. Quem quiser passar o dia descalço, fala. Fala pra mãe que é a cuca da Carol. Tô adorando. Pleníssima. É que vocês não estão vendo os olhares de julgamento das pessoas. Tá maravilhosa. Agora nós vamos fazer o quê? Subir uma escadinha rolante. Vai ser muito gostoso. Dá uma escadinha aí, canal. Nossa, dói. Dói. Pelo amor de Jesus. Meu, isso tá sendo muito maravilhoso. É gostoso. Eu tô saindo muito contra tudo que a minha mãe me exigiu a vida queira. Olha que bonitinho. Pleníssima. Hum, bem maravilhoso. Não, essa livraria é maravilhosa. Ó, temos um carpete. Não sei o que dá com os dias, teremos o meu livro aqui. Tá com o quê, Carol? Frio. Olha. Não sei se tá focando, meninas. Tá, dá pra ver os arrepiadinhos. Tadinho. Ah, mas você tá uma bonitinha. Bem bonitinha. Então vamos. Tchau, Carol. Voltamos. Eu estou no paralelopípedo. Também aí. Eu já tô até com um cascão, né? Porque faz o quê? Doze horas já que eu já tô descalça. Tá maravilhoso. Olha onde você pisa. Eu tô aqui, ó. Que é melhor. Ih, eu pisei em umas folhas molhadas. É que choveu hoje ainda. Agora tá sol lindo, divino. Inclusive essa luz é incrível. Ai, confesso que agora tá sendo uma hora um pouco mais difícil. Porque o chão é desse que tem umas pedregulhos, sabe? Tá bom aí de peninho, parcerona? Não é, não. Tá com ele. Não, se você quiser que eu fico descalça, eu fico. Não tô nem aí. Não, nessa aqui eu não... É o meu pior inimigo. Não é o meu pior. É legal que eu tô andando, parece uma galinha. Tem que ser carolina, né? O meu é carolina. O chão é sujo. O pai é sujo, o chão é sujo. Esse chão tá muito lá, né? Não tá tão preto assim. Não tá, nenhum porco. O meu pai nunca fica preto. É sedoso. Não, é porque eu acho que é sujo. Essa padaria. Nossa, isso aqui é muito, 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 muito. Bomba de chocolate. Nossa, tá me ajudando bastante, ó. O quê? Olha isso. Não, não dá. Aí você olha isso. Nossa. Eu amo. Muito. Vamos fazer um dia, Carol, mostrando tudo que ela gosta de comer. O que vocês acham? Nossa, o meu outro vídeo vai ter 150 minutos. Eu gosto de tudo. Não, mas olha isso aqui, gente. Por favor. Um minuto de silêncio. Nossa, olha essa torta mússima. Pronto, agora eu vou comer. E daqui a pouco, à noite, eu vou para a academia. E aí nós vamos ver o que vai ser... Ai, desgraça. A galera, a cara de julgamento é muito boa. Nossa, eu me machuquei real. Tudo por esse canal maravilhoso. E no caso, eu gravo olhando para vocês. E me perco aqui, descalça é pior ainda. Tá tudo bem. E aí eu vou para a academia, vou ver o que eu consigo fazer na academia descalça. Porque assim, a gente tá fixo, né? A gente não vai ficar um dia sem malhar, só porque vai passar descalça. Até parece. Então, galera, tô aqui em casa. Claramente estou descalça, até porque estou em casa. Isso não é nenhuma novidade. Já lavei o pé, né? Porque eu caminhei bastante na rua hoje. Aí eu estou aqui, estava trabalhando um pouquinhozinho aqui no computador. Só que assim, falei que eu ia para a academia, né? Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Na hora deu até um relâmpago. Mas ó, podemos ver na piscina a quantidade de chuva que está tendo. Então assim, o que eu vou dizer? Gostaria muito de ir para a academia, só que a minha academia não é tão perto. E aí com essa chuva toda, não vai rolar. Então eu vou na academia aqui do ladinho, que é na entradinha do prédio. E aí ela não tem os aparelhos. Então a gente vai fazer um aeróbicozinho. Vocês vão me acompanhar, vai ser maravilhoso. Descalça. Eu amo. Olha eu, bebendo. Vocês são tão meus amigos já, que eu já estou... É kombucha, tá? Assim, né? Falo. Desligar as luzes. Não vai ser mais um xingão da minha mãe. Já não chega andar descalça. A pessoa ainda não vai desligar as luzes da casa. Quem vai ver, pensa que é a minha mãe. Ui! Tá, vamos para a academia. Então eu já pego esse incentivo, que eu estou indo para a academia descalça. Vamos todo mundo virar fitness. 2019 é nóis. Pronto, cheguei aqui na academia. Tem uma galerinha lá, ó. A menina está fazendo, tio. Ah, parece que ela estava com a perna para cima. Não estava. Enfim, eu vou tentar primeiramente uma esteira. Nossa senhora. Olha isso. Dá para ver a quantidade de suor que tem nesse negócio. Ai, que delícia. Hum, que delícia. Vamos lá. Vamos tentar uma esteira. Não prendi o cabelo. Esqueci. Mas tudo bem também. Para suar mesmo. Espera aí que eu não quero fazer uma videocassetada. Para dar uma corruzinha. Nossa gente, filmar e correr não é muito inteligente. Vou falar. Vou parar por motivos de, sei lá, eu fiz o que? 10 minutos. Eu comecei a queimar meu pé. Queimou meu pezinho embaixo. Está aqui, está meio sujo. Mesmo que eu lavei várias vezes. Mas é porque, nossa, não dá. Correr descalça não indico, galerinha. Então vamos fazer uma bike. Eu tenho 40 minutos para fazer. Porque a academia vai fechar. E aqui, este canal, é isso, né? O canal verdadeiro. Que se eu falo que é um dia inteiro, é um dia inteiro. Agora sim. Acabo de terminar. 30 minutinhos. E aí, gente, galera. Terminamos mais um vídeo por aqui. Agora eu só vou tomar banho. Vou ficar em casa. Então eu vou ficar descalça. E quem gostou, deixa seu like. Comenta no nosso canal. E se inscreve no nosso canal maravilhoso. Quero saber ideias de vocês. E quem ficou até o final do vídeo, comenta pé sujo. Que eu quero ver quem ficou até o final. Eu vou deixar o coraçãozinho para quem ficou até aqui. Beijo. Amo vocês.